Com o anúncio da vitória de Bidzina Ivanishvili nas eleições legislativas georgianas de segunda-feira, muitas são as questões que se colocam sobre as prioridades de governação do novo primeiro-ministro. A coabitação entre Ivanishvili e o presidente Mikhail Saakashvili não se anunciam fáceis e deixam em aberto muitas questões sobre a estabilidade política do país. Sobre a adesão à NATO e à União Europeia, Ivanishvili respondeu às questões da Euronews. A nossa principal estratégia é a integração euro-atlântica e não vamos mudar essa estratégia. Vamos manter as aspirações em relação à União Europeia e à Aliança Atlântica. Quanto à questão do investimento estrangeiro na Geórgia, o primeiro-ministro eleito defende que, hoje em dia, os empresários georgianos não estão prontos para exportar produtos para os mercados americano e europeu. Numa fase inicial, seria positivo e interessante para nós virarmos-nos para o mercado russo porque os empresários georgianos estão mais familiarizados com este mercado. Resta por resolver o problema das relações diplomáticas entre Tbilisi e Moscou, inexistentes desde o conflito entre os dois países em 2008. No seguimento do conflito, a Rússia reconheceu a independência da Ossetia do Sul e da Abkhazia e duas regiões secessionistas pró-russas. Para saber mais sobre esta e outras questões, não perca a entrevista à Bidzina Ivanishvili, esta noite, Neuronews.